O desejo dos torcedores do Baraunas é um só, conseguir o acesso e retornar para a primeira divisão estadual. A cada temporada na Série B do Rio Grande do Norte, a desconfiança aumenta, mas o torcedor sabe que sempre é momento de apoiar e acreditar em dias melhores. Vejo como uma forma de ajudar o clube para reerguer, para voltar para o lugar dele, nunca deveria ter saído e vamos todos fazer esse plano aí, ajudar o nosso time a voltar com tudo. O plano de sócio e o torcedor foi apresentado no auditório da Estação das Artes Eliseu Ventania. Nesse momento complicado que o Baraunas está vivendo, a gente tem que chegar junto, o torcedor tem que chegar junto, é uma das poucas rendas que o clube vai receber e tudo isso vai se converter num bom treinamento, num bom desempenho do clube. Um dos benefícios do plano de sócio e o torcedor do Baraunas é ter 50% de desconto no valor do ingresso nos jogos como mandante. Vai ser um plano barato, a anuidade dele é barata, vai poder ser vendido em 12 vezes e a gente está montando um clube de benefícios para que os torcedores que sejam sócios do clube possam ter alguns benefícios, não só em relação ao clube, mas em relação a alguns parceiros. O plano Sou Mais Leão é anual e pode ser dividido por 12 meses. Entre os outros benefícios, 10% de descontos na loja, prioridade na compra de ingressos e produtos, além de sorteios e vantagens em parceiros do comércio local. Mas a expectativa mesmo é saber como vem o Baraunas para a segunda divisão e a meta dentro do clube é buscar o acesso imediato. Mais um grande passo dado pelo Baraunas, tenho certeza que vai ser bem abraçado pelos torcedores que contamos com a colaboração deles, não resta dúvida. E essa força que vem de fora é que nos abastece dentro de campo. Essa energia que vem de fora, a colaboração é para isso que nós corremos dentro de campo. Nós começamos a trabalhar há basicamente três anos atrás, para que esse momento chegasse agora e as coisas melhorarem, justamente melhorar, cada ano melhorar mais até que a gente consiga alcançar o objetivo que é subir novamente para a Série A.